Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Página Pregrante Região, a gente está aqui do ladinho do Exército Brasileiro, o pessoal fazendo aquele treinamento antiaéreo, muito legal, poder mostrar bem pertinho mesmo, a gente está praticamente dois metros aqui, e é muito legal mesmo, eles ficam em formação ali, eles deixaram a gente gravar só um pouquinho, que é para mostrar como é que é a arma, como é que é o treinamento, ele está apontando ali, eles vão de um lado para o outro, e olha só o tamanho das cápsulas aqui, é muito, muito, muito grande mesmo, muito legal, essa daqui é as cápsulas, muito, muito grande mesmo, e agora vamos mostrar as outras armas, olha só que legal, eles ficam em formação, né, porque eles vão revezando de um lado para o outro, e é fantástico, é espetacular poder mostrar isso daqui, e a gente está indo mostrar as outras armas também, a gente aqui da imprensa, tá, o pessoal do Pregrante na tela, Luiz Guilhermina no quintal, ou seja, tá todo mundo aqui, e é muito legal, né, ver que tem essa união aqui entre as páginas, e olha só, essa daqui também é uma M40, se eu não me engano, é muito, muito, muito legal, ver essa formação, ver as cápsulas aqui no chão, né, ver que eles, para se formar, tem que passar por esse rito, né, e é isso, agora vamos mostrar a ponto 50, que atira bastante, né, atira muito mais, e eles deram um gap de 5 minutos para a gente, por isso que eu estou correndo aqui, para vocês verem tudo, né, e acompanhar, olha que legal, os projetos da ponto 50, né, muito, muito legal mesmo, e é muito legal, sensacional, poder mostrar bem de pertinho as armas, poder mostrar bem de pertinho como é que eles ficam, né, na tocaia, no acampamento aqui, e olha essa pegada, é muito importante mostrar, né, mostrar o treinamento do pessoal do Exército, e tá muito, muito legal conseguir mostrar isso, para você ver onde eles ficam, né, e olha essa pegada, que legal, Me dá muita pergunta e inconsciente! Conseguindo o treinamento docer! Justando a bola, para você ver o que que é? Ou seja, ingestezado,ribution-reacasso aqui hello, Pai língua aqui então... Natal, já tá programando logo! Então, não se encontrande solo! Vamos surroundings, vai passar falando, Olha lá eles vão colocá-lo, olha que legal, vamos passar por aqui, paciência, chega bem pertinho aqui para pegar a munição, e olha que legal, legal mesmo ver eles armando e para atirar, olha só, a gente está muito perto mesmo, essa é a metralhadora .50, e é isso, espero que tenham gostado, fiquei muito feliz de poder mostrar bem pertinho mesmo, mas é isso, tchau tchau, muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.